O crime ocorreu na Vila Mandacaru, em frente a esse campo de futebol, próximo ao bairro São João. André Luiz Alencar, filho de 31 anos, foi atingido por seis disparos, segundo informações da Polícia Militar. Duas pessoas em uma motocicleta, passaram no momento que ele estava comemorando seu aniversário, juntamente com amigos e familiares, lá no São João, onde realizaram vários disparos e chegaram a atingi-lo. André ainda foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina, mas morreu durante a madrugada. Conhecido como André Bundinha, a vítima era acusada de praticar vários crimes, entre eles, assaltos, homicídios e tráfico de drogas. A última vez que André havia sido preso foi em janeiro de 2012, por policiais da Rony. Na época, foram apreendidas, dentro do carro dele, uma metralhadora 9mm, uma pistola 380 e uma mira laser. Na ocasião, a polícia comemorou a prisão do que consideravam dos maiores traficantes da capital, mesmo sendo pertencente à família de classe média alta. Ele iniciou na parte de roubos, pequenos roubos. Foi com a parte do tráfico, era um dos maiores aqui na Zona Leste. E a forma também violenta como eles se portavam diante dos inimigos, quantidade exagerada de disparo, que teve essa característica de ele se tornar uma pessoa, digamos assim, temida. André também era apontado pela polícia como rival de Gato Félix, também acusado de tráfico. Foi assassinado dentro da casa de custódia, um dia depois de ser preso, em novembro de 2011. E aí Obrigado.